Era pra lavar o pé Era pra lavar o pé, Alice Olha só Como lavar o box Fala, oi Titia, vou mostrar como lavar o box Pega o sabonete da Granado, que é baratinho Passa na escovinha de lavar a unha E vamos que vamos que vai ficar muito limpo Gente, não é que ficou limpinho? Olha a diferença, ó Onde ela esfregou não ficaram nem gotinha de água Eu sempre falo pros meninos que quando até azuleja, pia Se não ficar gotinha de água é porque tá limpinho Olha a diferença, ó Custa de Granado, tá ali, ó Ainda bem que é de pé, mas um minuto que eu descuidei Respondendo comentário, ela me faz isso Tá bom, então a mamãe vai tirar Desce daí, tá? Não pode subir Filha, você vai tentar tirar e cai pra trás A mamãe tira, filha Mamãe que tem que tirar Não, eu vou tirar esse negócio Tá, pode O cabide pode tirar Então vamos pôr a roupa Deixa a mamãe pôr calcinha, você? Não Por quê? É eu Ah? É eu Ah, então tá bom Eu só abri, eu só abri, pode pegar Porque é nem que eu abro Primeiro tem que ver o lado da frente E acaba que dá certo Isso Se vira, você não quer vestir sozinha? Quero A Mel tá aqui fazendo bolo de caneca, imitona Mua 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 E aí E aí Ah E aí E aí Não reparem na minha unha que tá meio amarelada por causa do sinal de gente. Gente vou mostrar para vocês tudo bem mostrar para vocês a comprinha de York City e vou mostrar o que é que a gente comprou a gente comprou milho, muito milho, a Alice adora milho, laranja, Alice adora chupar laranja assim, mexerica, kaki, inhame para fazer o que? O leite, o leite que a Alice adora, de chocolate, quiabo, batata roxa, sweet, cebola, abobrinha, delícia e cou, tá ali. E aqui tem massa de papioca. 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 diferente e eu tô penando. Sempre que muda as coisas de lugar, eu tenho muita dificuldade, até eu me acostumar. Hoje é quinta-feira, eu acordei às sete e meia da manhã, liberei um vídeo pra vocês, já recolhi roupa. Gente, essa roupa aqui, eu até postei no Instagram, acho que era umas quatro e meia, cinco horas, quando eu coloquei ela no varal. Aí eu pensei assim, amanhã cedinho, ela já vai tá seca, aí eu já vou colocar, aí eu já coloco outra máquina no varal. Já deixo programado. Só que ontem, quando eu fui lavar, eu esqueci de programar e já pus pra bater. Eu falei, ixi, agora deixa essa roupa até amanhã. E era só toalha, manta de sofá, então eu coloquei numa lavagem bem rápida. Aí eu falei, ixi, deixar aqui na máquina até amanhã, aí fui dar uma olhada, a roupa já estava seca, dez horas da noite, essa roupa aqui já estava toda seca. Aí eu recolhi bem rapidão, joguei em cima da cadeira lá e já coloquei as mantas e as toalhas. Aí hoje as toalhas estavam todas secas, já recolhi, já dobrei, ó que belezinha, ó. Eu dobro, eu dobro assim, ó, esse gordinho pra frente e fica parecendo que passou. Só essa toalha aqui, ó, que ela tá feia, porque ela tá encardidinha, porque ela é de unha. Não vou fazer unha, eu coloco ela. Bom, enfim. Aí eu recolhi tudo e lavei uma almofada junto também. A almofada tá seca, mas deixei mais no sol, porque às vezes a gente acha que tá seca, mas não tá. Por dentro não tá. E lavei a almofada, aquelas almofadas que não tiram a capa, então já lavei tudo junto. E aí a manta, uma tá quase seca e a outra tá um pouquinho molhada. Então eu estendi mais elas no varal, né, porque elas estavam sem espaço, elas estavam meio dobradas. Agora abri elas lá, elas estão terminando de tomar sol. E eu acho que até a hora que parar de bater sol aqui, elas já estão secas, ó o jeito que tá. Olha a bagunça, gente. Olha a bagunça. Aí eu já deixei essa vasilha ali pra recolher as roupas íntimas dos meninos. Aí eu já separei aqui na mesa assim, ó, roupa que passa, roupa que não passa, roupa que não passa e aqui as toalhas, né. E aqui eu já tirei as cadeiras também pra aspirar o chão. Eu quero aspirar aqui antes que ali se espalhe o brinquedo, né. Eu nem ia aspirar agora, porque eu já gosto de aspirar lá pra dentro tudo e já venho aspirando. Mas aí ali onde ela espalha o brinquedo, eu já vou deixar aspirado, senão depois me atrapalha. Esses dias ficou, aquela parte lá ficou pra lá, vai por último porque tá cheio de brinquedo. E o fato do tapete não estar ali mais na sala, de frente à TV, isso tem levado muito lixo pra debaixo do sofá. Ou seja, ficava tudo no tapete, né. E então eu vou dar uma arrastadinha no sofá, tá tendo que arrastar bastante o sofá, duas, três vezes por semana, porque sempre tem uns alimentozinhos ali e o meu aspirador não entra, né. Eu preciso comprar outro aspirador por conta de aspirar os colchões, almofar dessas coisas. Eu realmente vi novamente que o aspirador pra ácaro é o melhor, não tem nada melhor que o aspirador. É você aspirar e pronto, sofá, almofado, tudo. O sol ajuda, não vai precisar ficar espirrando misturinha de vinagre com álcool igual eu faço. Não vai precisar porque aqui lá só matam os ácaros, né. De qualquer forma você tem que aspirar. Então o melhor mesmo é o aspirador. E eu vou ter que comprar um aspirador porque esse meu não dá. Ele é ótimo, ele é prático. Amo ele, tem resenha dele aqui no canal porque ele tá sempre na mão. Eu não vou abrir mão dele, mas eu preciso de um que eu consigo manusear. Ah, fala oi pra titia. Eu tô assim. Eu vou acudindo, o que tá mais emergente, eu tenho mais cronograma de limpeza. Eu tenho assim, mais ou menos. Então segunda-feira, o que que tá precisando de fazer mais urgente é o que eu vou fazer. Terça-feira, o que eu vou fazer? Aspirar a casa, eu aspiro quase todo dia. Ontem, por exemplo, eu não aspirei, mas aí eu dei uma varridinha com um pano úmido, com sequito. Mas, então tem coisa que é todo dia, mas eu vou fazendo. Olha, meu closet tá precisando limpar, não sobra tempo. Preciso arrumar o guarda-roupa da Alice, porque tá uma bagunça porque eu vou guardando os brinquedos tudo. Não dá tempo. Não dá tempo. E aí isso vai ficando, porque não é prioridade, né? Agora eu tenho que procurar umas coisas lá no closet. Eu tenho que pôr escada lá e procurar lá em cima, que é bem alto. Aí eu já levo um pano úmido, entendeu? Aí aquela partezinha eu já limpo e já organizo, assim que eu faço. Aí, meninas, tá vendo que tá bem sujinho, ó? Tá vendo? Migalhinhas, coelhinhas, ó. Tá? O sol. Aí eu vou aspirar aqui debaixo. Gente, eu já passei um paninho aqui na sala, até molhadinho. Passei no corredor, passei no meu quarto. Passei até que na cozinha tava meio sujinho, mas foi só um paninho mesmo. Aí eu vou agora temperar esse frango. São nove e quinze. Deixar temperadinho pra depois fazer. Acho que eu vou fazer na airfryer, que é mais rápido. Aí eu vou tirar a pele, vou tirar a sujeira. Isso que eu vou fazer agora. Isso aqui vai ficar por enquanto. Enquanto tempera, depois eu ponho tudo no lugar. E vai ficando assim, gente. Vai ficando bagunçado até ajeitar tudo. Deixei esse paninho aqui pra quando ela precisa, ela precisa limpar o... Ah, então tá bom. Pra se precisar limpar o nariz dela. E aqui é uma garrafinha que ela tem de beber água. E a garrafinha é normal mesmo, não tem nadinha, canudinho, nem nada, tá? Tem um buraco assim, ó. E aí é só beber. Melhor pra não derramar. Eu já deixo à disposição dela toda hora. Ela bebe um pouquinho. Aqui é umas coisinhas que eu catei, que é do quarto dela, ó. Uma... A outra eu guardei e... Isso aqui ela brincou, tá limpinha. Ela brincou com isso aqui. Aí eu já deixo junto aqui, porque daí a hora que eu for levar, eu já levo tudo. Tem mais uma calcinha aqui, ó. Aí eu já levo tudo. Faço assim, vou reunindo. Gente, ontem o Fred chegou com esse milho aqui, né? Então, eu já cortei. Aí eu pus porções assim, como o saco é grande pra aproveitar, na hora de descongelar eu corto aqui, né? E uso esse. E podia até ter ficado mais distante aqui. E... E aí eu uso só um. Aí é porção pequenininha, assim, quando eu for fazer junto com alguma coisa, rechear alguma coisa. Agora isso aqui é uma porção maior, que já é pra fazer refogado. Ou mesmo rechear, né? Aí depende. Então, eu tenho uma maior. Se eu precisar de uma porção grande, eu descongelo os dois. Se eu precisar de uma porção menor, eu corto. E tem essa opção maiorzinha aqui, tá? A gente gosta bastante de milho. O único que não gosta é o Felipe. Mas, quando eu ponho no arroz, assim, tal, ele come. Mas ele não gosta muito, não. Bom. Aí, esse aqui é o que eu vou fazer agora. Agora eu vou deixando tudo assim, cortadinho. O frango já tá temperadinho aqui, ó. E aí eu vou deixando tudo aqui. Vou pôr um paninho. Põe um paninho. E agora eu vou cortar a couve. Vou congelar isso aqui. Vou cortar a couve. Já tem cebola aqui. Tá no fogão, gente, porque eu tava usando a pia. Eu tenho o alho aqui descascadinho. E já tenho cebola cortadinha. Deixa eu saltar aqui. Tá tudo aqui. Então, eu pego o paninho. Agora eu vou cortar a couve. Vou pôr isso aqui no freezer antes. Meninas, faz tempo que eu não uso a minha airfryer. Ela tá até empoeirada. Eu... Faz um tempão que eu não uso. Um tempinho, né? E... Então, eu faço assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu já tirei ela. Vou esquentar. Enquanto ela esquenta, eu já limpo ali esse nicho. Ali eu fiz do mesmo jeito. A cafeteira tava de fora. Eu não guardei. Aí, a hora que eu pude, eu já limpei, passei a batedeira pra lá. Já tirei pó desse nicho e coloquei a cafeteira. Então, esse nicho tá limpo e esse aqui vai tá limpo também. Esse aqui eu já limpei essa semana. E assim eu vou fazendo, gente. Eu vou limpando de pouquinho, sabe? Não tá dando assim pra tirar um dia pra limpar os armários, não. Então, eu vou fazendo assim. Aí, se der, depois eu limpo ali. Ou, às vezes, nem limpo nada aqui na cozinha mais. Já vou pra outro lugar. E é assim que eu tenho feito. Então, o que que eu faço agora? Tô pegando aqui um pano. Aqui, como é rapidão, só peguei... Pus um pouquinho de detergente no pano. Ó, já passo aqui. Nem tá sujo. Quer dizer que tá... Ai, mundo. Mas, vai ter tão toalha aqui. Mas é só pra manter, tá? Aí, eu já passo a panela pra lá. E já limpo desse lado. E já passo um paninho na panela também. Tá tudo limpinho agora, né? Eu até nem coloquei a air fryer pra esquentar. Porque eu vou passar um paninho nela antes, né? Melhor passar agora do que na hora que ela estiver quente. Com certeza. Então, eu já vou limpando ela aqui. E depois, por fora, ela já tá limpa. Na hora que eu for guardar, já tá limpinha. Eu vou fazer frango aqui, porque é mais rápido. Eu tô evitando, gente, usar. Eu uso, mas assim, com moderação. Porque a nossa luz aqui tava vindo muito alta, né? Um pouco é o ar-condicionado. Porque não tem jeito. Mas a gente tá usando umas técnicas aqui. A gente tá fazendo uns rodízios aqui pra dormir. E aí, foi por isso que baixou. Pronto. Ela já tá funcionando aqui. Bom, gente. Aqui tem um feijãozinho preto aqui fervendo. Olha que delícia. Com bastante alho. E aqui um arroz nutritivo. Tá bom. Já tô indo. Com cenoura, couve, milho. Tá? Eu passo no processador. Já mostrei aqui no canal. Então, fica bem, bem miudinho. Fica parecendo um temperinho. Sabe? Aqueles temperinhos que vem de sopinha. Não pega o prato aí, não. Pra você. Delícia. Agora, é isso aqui que a gente vai comer hoje. Além... Mãe, essa é minha. Tá? Esse aqui eu não vou dar agora, porque senão eu não come comida. Tô, hein? Tietchan. Hoje eu tô assistindo meu filme. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo. Se inscreva. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.